Olá pessoal, na manhã de hoje o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, postou um vídeo nas redes sociais falando sobre o estado de saúde dele. Ele recebeu atendimento ontem depois de apresentar um quadro de mal-estar e foi internado para realizar exames em um hospital da capital. De acordo com o bolete médico, Wilson Lima se encontra em regular estado geral com sinais vitais estáveis em recuperação. Olá meus amigos, minhas amigas, estou vindo aqui para agradecer as mensagens de apoio, de carinho e orações pela minha recuperação. Na quarta-feira à noite eu tive uma indisposição, com náuseas, vômitos, vim para casa, passei a noite aqui, mas no dia seguinte pela manhã os médicos me recomendaram que eu fosse para um hospital. E aí eu fiquei internado, fiz alguns exames que indicaram um quadro de insuficiência renal, resultado de um aumento na minha glicose e também na desidratação. Isso causou uma pressão sobre os rins. Fui medicado, passei a noite, na minha madrugada, tomando soro. Hoje pela manhã os exames foram repetidos e já apresentam um quadro de normalidade. Agora é fazer aquele acompanhamento diário para que esses problemas não voltem. Vou passar o fim de semana de repouso aqui em casa, com a família, mas na segunda-feira volto às minhas atividades normais. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.